Porque às vezes o pessoal fala, ah, incubadora, dá a ideia de que a gente vai deixar você meio que descanteio, quietinho. Ah, vamos dar um tempo para ele. Na verdade, é o contrário. A gente fala muito na RD do tipo puxar para a campanha, fazer campanha. Vocês são movidos demais, a gente já trouxe a Gabi. A galera é muito movida por isso. Então a gente fala bastante sobre essa questão de negociar, de alavancar. Isso faz uma diferença muito grande para o seller, porque ele vende bastante. Agora eu queria que você desse dois passos aqui. Primeiro, o que são as campanhas? E se vocês auxiliam nós, como sellers, a entender se eu estou pronto para uma campanha? Eu tenho aquele medo, né? Será que eu vou dar conta? Então no processo de vocês, até aqui, ainda vocês estão com a gente na mão ali junto para fazer a gente poder voar? Isso. A gente acompanha o processo e a gente consegue aí falar, ó, pode falar igual mãe mesmo. Pode ir com as próprias pernas, que a gente está dando assistentação aí. Mas a gente consegue falar quando está pronto. Uma coisa que eu valorizo bastante aqui, não só na RD, mas de forma geral para o seller, é a questão dele também conhecer o marketplace que ele está. A gente tem alguns sellers que entram aqui com a gente, que por mais que eles estejam já em outros canais, a gente fortalece para ele a ideia dele participar de treinamento. A gente fortalece para ele a ideia dele conhecer como que é o funcionamento da RD, até em detalhes, né? Como que é todo o nosso processo, além de cadastro de produtos, mas como que funciona o nosso financeiro, como que funciona toda a nossa parte aí de tracking de pedido, tudo isso, né? Todo o processo. E a gente sempre coloca o nosso time de treinamento à disposição para esse seller. A gente tem as nossas agendas aí semanais, mas quando a gente entende que precisa, em algum momento, de algo muito mais específico, a gente chama o nosso time de treinamento, coloca numa sala com o nosso seller. é um diferencial nosso também, da gente dar a mão para esse seller e caminhar com ele, para a gente realmente garantir que ele está pronto, que ele vai saber fazer depois aí, quando talvez o time de incubadora não estiver lá dando esse suporte. E aí a gente vai falar, ó, fez os treinamentos, cadastrou todo o sortimento. A gente faz um trabalho muito legal em incubadora também, que é a gente fazer, ter esse olhar até mesmo para valor de frete do seller, como que isso está na concorrência, como que está a precificação do produto dele na concorrência. Porque quando ele vai para o farm, ele mesmo já está mais preparado, quando o farm chegar para ele e falar, ó, a gente quer fazer campanha com esse produto, a gente precisa mexer no preço aqui e ali, a gente tem esse cuidado de direcionar ele nesses pontos e, naturalmente, né, a gente tem uma quantidade de sellers, eu não consigo olhar produto a produto, seller a seller, mas a gente traz esses insights e joga isso para o seller para ele começar a ter esse olhar também, para quando ele chegar em farming, ele falar assim, ó, já sei mais ou menos o que fazer. A gente vai jogar ele pronto na mão dessa galera que faz o negócio acontecer, que é justamente o time da Gabi, que já conversou aqui com você e um time também super parceiro e que, né, faz acontecer quando a gente fala de vendas e, então, a gente, sim, a gente olha e fala, ó, agora você está pronto. Quando a gente percebe que precisa de um treinamento, de alguma coisa mais, a gente direciona esse seller aqui dentro, que é também o nosso trabalho de incubadora e a gente faz esse viés consultivo de olhar também e falar, ó, a gente precisa melhorar o frete, não está tão competitivo no mercado, uma coisa importante é que, às vezes, o seller, ele fala assim, não, mas eu estou vendendo num preço bom. E, às vezes, ele, de fato, está vendendo num preço bom porque ele conhece a margem dele. Ele é a melhor pessoa para falar como está a margem para ele trabalhar. Mas, quando a gente vai para mercado, a gente precisa fazer uma análise em quem está vendendo o mesmo produto que o dele. E aí, a gente também traz essa provocação para o seller. Ó, a gente tem pessoas, talvez, vendendo o seu produto num valor um pouco abaixo, num frete um pouco, com preço um pouco melhor, para que o seller, tendo essa provocação, ele comece a olhar e tem esse olhar também um pouco mais construtivo, um pouco mais comercial para chegar já com o time de venda, para mexer mesmo os ponteiros. E aí, a gente meio que libera, não é essa a palavra, mas vamos dizer assim, a gente fala, ó, você está pronto, pode ir. Quando a gente pega aí esses steps e a gente fala, ó, a gente já deu o overview consultivo para ele do que ele pode fazer para melhorar. E, operacionalmente, em questões até de sistema, a gente sente que ele já conhece e já está preparado aí. Tem muito seller também que, às vezes, volta, ele não volta o atendimento, mas, às vezes, ele tira dúvidas depois com a gente. Ó, Mareça, eu vi que aconteceu isso e tal. A gente, a gente coloca ele na mão do time de farm, mas a gente se mantém à disposição enquanto time RD, né? A gente tem um time de suporte, tem chat, o pessoal abre chamado. E eu sempre brinco assim, o nosso time de incubadora, a gente não responde chamado. Eu não respondo chamado. Mas eu sempre vou falar para o seller qual é o melhor caminho para ele chegar na resolução. Porque eu sei quem que vai resolver. Né? Então, a gente sabe, ó, isso aqui vai para o time de suporte, fala com o time de qualidade. Isso aqui, o time de farming, vai te ajudar melhor. Então, esse é o nosso papel aqui para colocar o seller para vender mesmo. Legal. Eu acho que você até colocou, a gente não é que libera, né? Mas vamos falar assim, é uma chancela, né? Ele chega ali em farming já, tipo, dizendo, esse cara fez a incubadora certinha, ele está mapeado, pode apostar. E até, voltando lá no começo que você falou sobre o cadastro de mix de produtos, você falou uma coisa importante agora. O pessoal lá, às vezes a gente acha que a gente tem bons preços em alguns itens e às vezes não é um bom preço perante ao mercado. Mas, tendo o mix mais cadastrado, muitas vezes eu abro uma oportunidade para o farming trazer algo que não é a minha curva A, onde eu estou com a minha margem mais apertada, muitas vezes, e ele aponta para mim e fala, cara, esse copo é o que a gente quer trabalhar. Então, vai lá no teu fornecedor e vamos negociar uma condição para a gente poder fazer. Então, de novo, a gente volta na importância de todos os passos e vou fazer um puxão de orelha aqui. Eu estou fazendo como seller aqui, tá, Marê? Porque, às vezes, a gente fica com... Quando a incubadora vem falar com a gente, a gente fala, nossa, vai me dar trabalho e aí a gente não faz e não dá o devido valor a isso, sendo muito sincero, me colocando... A intenção. Tem, Tati, assim, então, galera, é muito importante o processo. Eu acho que é legal a gente desmistificar essa questão de incubadora, que, às vezes, o pessoal fala, ah, incubadora, dá a ideia de que a gente vai deixar você meio que descanteio quietinho para você, né? Ah, vamos dar um tempo para ele. Na verdade, é o contrário, né? A gente quer cuidar da loja da melhor forma, assim possível. E, ó, eu posso falar, tem seller que dá muita atenção para a gente, que joga junto e tem seller que tem que falar, vai me dar trabalho, vai falar para eu fazer isso ou vai me deixar ali no canto, eu quero vender e tal. E os sellers que a gente vê crescendo mais foram os sellers que jogaram junto. Até porque o processo dele para chegar com o farm já é diferente, porque a gente puxa, né? A gente vê o seller engajado, a gente fala, meu, tem que trabalhar mais esse seller, ele está disponível, está disposto. Seller que vai, né? Uma das coisas, a gente nem coloca muito prazo aqui em incubadora, a gente tem, eu não vou falar para o seller, ó, vai ser tantos dias, porque isso depende mais dele do que de mim, na verdade. Se ele engajar comigo, vai ser rápido, né? Como eu falei também lá no começo, a gente não tem interesse de segurar a seller, a gente tem interesse de impulsionar o seller. Então, quanto mais ele jogar comigo, mais para frente eu vou mandar ele também. Então, é bem esse, esse jogar junto, assim, acho que a gente é, se for para a gente definir o time de incubadora, é um time para jogar junto mesmo e trazer o seller para dentro da RD, né? Eu coloco o seller dentro do mundo da RD, como que a gente funciona, o que que a gente faz, esse é o nosso, esse é o meu papel, eu tenho que levar a RD para o seller, mas eu tenho que trazer o seller para o nosso mundo e mostrar para ele como que a gente funciona. Legal, é o que a gente sempre pode jogar a regra do jogo, né? Ela existe e muitas vezes ela é editada pelos clientes, pela RD ou por nós, assim, pela pessoa que compra. Então, compreender isso é muito importante. Maria, eu acho que um ponto sobre isso também, cada marketplace tem sua regra de jogo, então tem que conhecer cada um, você tem que dedicar tempo, às vezes, não preciso fazer treinamento, eu já fiz no outro, mas a regra do jogo de cada marketplace é diferente e você tem, se você quer vender em vários, você tem que conhecer a regra de cada um para você jogar bem em cada um, é isso. Boa! Tchau! 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 Tchau, tchau.